Mec, é mec, é família, daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bom, a Silvia Lutucuta vai ser exprimida pela UNITA, deputado Estevão Neto Pedro da UNITA aumenta a popularidade em cabinda, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal AMS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, sim família, é isso mesmo que vocês estão a ouvir, enquanto lá em cabinda o deputado está a fazer, a UNITA também já se movimenta aí para exprimir a Silvia Lutucuta, sim família, é isso mesmo que vocês estão a ouvir, olha, antes de entrar aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comentem, sigam-me no Instagram, sigam-me no TikTok, que é muito importante, crie a sua própria opinião, porque só assim conseguiremos derrubar o MPLA e os seus marimbondos todos, todos esses partidos comunistas, socialistas que andam a desgovernar o país há mais de 48 anos, está a entender? É basicamente isso, e o seu presidente Kim João, ok? Então, sem mais louvados, sem mais longas, queremos também passar a mensagem para o mundo inteiro que acima de Angola só existe Deus, então cria a sua própria opinião, então sem mais louvados, sem mais longas, vamos aqui para a matéria, bom, Silvia Lutucuta será espremida pela UNITA, sim, é isso mesmo que vocês estão a ouvir, olha aqui, o grupo parlamentar da UNITA vai solicitar a presidência da Assembleia do MPLA, o agendamento urgente deu uma audição parlamentar da ministra da Saúde para explicar a origem dos fundos a empregues na requalificação do Hospital Geraldo Prenda, no sábado passado, o presidente Kim Jong-un visitou as obras de reabilitação daquela unidade hospitalar de nível terceira área, a requalificação do hospital contemplou a construção de um segundo bloco operatório, uma área destinada a serviços de naufralogia e a expansão do espaço para os cuidados intensivos, as obras de modernação do Hospital Geraldo Prenda deverão estar concluídas em março do ano, ao do próximo ano, é isso mesmo, a ministra da Saúde disse ao Kim Jong-un que a empreitada é integralmente suportada pelo próprio hospital, já estávamos numa situação bastante difícil, razão pela qual o próprio hospital, por iniciativa própria e com poucos recursos, começou de forma faseada a dar tratamento a algumas áreas prioratórias do hospital, disse Silvia Lutucuta. Com todos os hospitais públicos, também o Hospital Geraldo Prenda é uma unidade orçamental que, nos últimos anos, não recebeu qualquer dotação para fazer obras à envergadura das que estão em curso. A UNITA quer que a ministra da Saúde esclareça a origem dos fundos. Não está a ser tomada a sério o argumento atribuído ao diretor-geral do hospital, Tomás Cassinda, segundo a qual o dinheiro que custeia a requalificação resulta em consulta extensa, cobrada ao preço de R$ 2.000,00 Kwanzaa. Contas simples mostram que o hospital teria que fazer R$ 7.500.000 consultas para arrecadar R$ 15.000.000,00 Kwanzaa, que é o custo estimado das obras já realizadas. Não se sabe o período temporal em que quase um quarto da população de Luanda foi o Hospital Geraldo Prenda fazer consultas externas. Podemos estar diante de uma gigadesta à operação de lavagem de dinheiro, segundo disse ao Correio Angolense, fonte própria do Ministério da Saúde. Essa é a suspeita que motiva a UNITA para o pedido de audição parlamentar. Embora duvidosa, no sábado, o presidente Kim Jong-un não mostrou qualquer preocupação quanto à pretensa origem dos fundos que suportam a requalificação do Hospital Geraldo Prenda. Nos termos da Constituição, as audições e interpelações aos ministros de Estado, ministros e governadores provinciais ocorrem mediante pré-validização ao presidente Kim Jong-un, ao qual deve incluir o conteúdo da diligência. Ou seja, no pedido de agendamento da audição, a UNITA terá de explicar o que quere ouvir na ministra de Saúde. Caberá ao presidente Kim Jong-un, que já sabe da matéria decidir se autoriza ou não que a luta oculta seja espremida pelos deputados. Fonte Correio Angolense. Será que vai dar fiche? Será que o Kim Jong-un vai deixar que a silva luta oculta seja espremida? Eu acredito que não. Agora, face a isso, em Cabinda, o deputado da UNITA, de nome Estevam Neto Pedro, aumentou a sua popularidade. É isso mesmo. Olha, um vídeo posto a circular na internet mostra que vários cidadãos em Cabinda limparam o sapato do deputado em gesto de agradecimento por tudo que tem feito nos últimos momentos. O deputado eleito pelo circo provincial de Cabinda tem ganhado visibilidade na província mais ao norte de Angola. Tem estado muito empenhado nos trabalhos de constatação, de proximidade e de doação às populações mais carentes. Nos quatro deputados eleitos em Cabinda, Estevam Neto Pedro é o dos mais destacados. O mesmo tem estado muito bem nas suas intervenções no parlamento angolano. Alguns internautas já lhe tinham chamado de segundo Raul Danda. Tornou-se famoso no campo petrolífero do Malongo, em Cabinda, por defender trabalhadores injustamente despendidos por algumas companhias petrolíferas. Segundo as sondagens feitas por alguns jornais e figuras da sociedade civil, Estevam Neto Pedro é tido como um dos melhores deputados que juntou multidões naquela parcela do território nacional. Por intermédio da sua escola de condução, Estenep tornou-se um jovem muito influente e goza da boa simpatia pela sociedade civil cabindense. Será que é isso mesmo? Vamos deixar aqui o vídeo para vocês poderem assistir do deputado. Ok? É basicamente isso. A polícia não pode me empatar, a polícia é conversar com os gols, não pode tirar a foto do povo para dar pontapé, não, não vamos aqui. Eu estou aqui, é para a polícia vender. Agora, nós temos que fingir para eles construírem uma outra praça para vocês. A polícia é conversar com os gols, não pode tirar a foto do povo para dar pontapé, não, 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 não. O trabalho está aqui. O momento está aqui. Aqui na estrada, porque eu também ouço ali mesmo, eu quero ajudar, antes de nós exigirmos o governo para construir praça, nós também temos que nos organizar, nós exigimos o governo para construir uma praça, primeiro temos que ser nós a nos organizarmos, tá bem? Então, aqui na estrada não dá pra vender, encostam aí, vão encostar, mas põe, estão vivos, né? Estão vivos, né? Estão vivos, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, não quero a polícia para dar ponta pé para a polícia, não! Estão vivos, né? Vem dirigir o governo para construir uma praça, estão vivos, estão vivos? Foi aqui, foi aqui! Foi aqui! Foi aqui, foi aqui, foi aqui, foi aqui! É aqui, fui aqui, gente, viu? Amém! Que em cada você entenda vamos nos cavaleiros Tanta gente há tanto tempo com vontade de morrer Orientados para a riqueza ainda querem continuar Abre o olho e a gente só assim vai ser mulher A inclusão de todo povo, unidade nacional Alternância do poder, a mudança do seu sonho Olha a bola, a bola que é de todo lugar Estamos a chegar pra Angola, mudare Muito tempo, muito tempo, com a triste minha vida E a mudança e dormendo, a dar perto, a chegar E a mudança e dormendo, a dar perto, a dar perto, a dar perto E a mudança e dormendo, a dar perto, a dar perto E a mudança e dormendo, a dar perto, a dar perto, a dar perto, a dar perto E a mudança e dormendo, a dar perto, a dar perto, a dar perto E a mudança e dormendo, a dar perto, a dar perto E a mudança e dormendo, a dar perto, a dar perto, a dar perto E a mudança e dormendo, a dar perto E a mudança e dormendo, a dar perto, a dar perto, a dar perto, a dar perto, a dar perto Diante disso, os deputados Vale relembrar que é proibido É proibido, segundo a lei do parlamento Uma coisa assim, que os deputados fiscalizem Tá? Mas eu acredito, como vocês têm imunidade Vocês devem mesmo atrapelar essa lei Porque o MPL é o que faz todos os dias E gostei aí do vídeo Continuem, tá entendendo? Deputado Estevam, não para, vou te cobrar Vou te cobrar Não para, continua a movimentar E precisamos, temos 2027 aí pela frente Então, temos que começar a nos mexer, ok? Tamo juntos O jogo tá provado na casa O vídeo de hoje foi esse, se inscreveu no canal Ativa as notificações, partilha o vídeo e comenta Porque está a minha notícia Sem saber se ela vai perto de nós Então é notícia Quer a sua opinião, que é muito importante Este é o meu vídeo, este é o meu próximo vídeo A MESTV, a TV que chega até você A TV que não baga você, mano